Peraí, vocês tem que voltar pra terminar o baile. Olha só, olha a mão do Marvin. Ele não pode tocar com a mão assim. E não podemos tocar sem ele. Escuta aqui, Marvin. Marvin, você tem que tocar. É onde eles se beijam pela primeira vez, na pista de dança. E sem música, eles não podem dançar. E se não dançarem, não vão se beijar e não vão se apaixonar. E aí eu já era. Olha, rapaz, o baile acabou. A não ser que você conheça alguém que toque guitarra. Esta é para todos os apaixonados. Jorge, você não vai me beijar? Ah, eu não sei. Charles, é a minha vez. Rapaz, está bem? E eu não consigo tocar. Jorge! Dar licença. Dá licença. Obrigado. Foi ótimo. Vamos tocar outra. Não, eu tenho que ir. Vamos lá. Agora vamos tocar outra para estourar. Muito bem, essa música é antiga, mas... Bom, essa música é antiga no lugar de onde eu venho. Muito bem, gente. Olha, é um blues, o tom é cia. Olhem para mim nas mudanças e tentem acompanhar, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. George, eu soube quem não está te ouvindo. Muito bem. Você já pensou em ser presidente de turma? Vamos lá. Go Johnny, go Go Johnny, go Go Johnny, go Go Johnny, go Johnny, go Chuck, Chuck, aqui é o Marvin Marvin Berry, o seu primo Sabe aquele som novo que você está procurando? Escuta só isso O que você está procurando? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL